Os fornos elétricos da Lair Linha Cristal são totalmente fabricados no Brasil com matéria-prima de qualidade, portáteis e ótimos para o seu dia a dia. Esse forno elétrico modelo Cristal Black Advanced tem 46 litros de capacidade interna, possui o design do forno Lair tradicional, sua potência é de total 1750 watts, sendo 1000 watts na resistência inferior e 750 watts na resistência superior. O forno possui isolamento térmico reforçado e acabamento externo em chapa preta. Ele tem a porta com vidro temperado, que é sinônimo de mais segurança e economia. E ela ir, né? A parte interna é com revestimento em auto-limpante, possui lâmpada interna, termostato de precisão e automático que vai de 50 até 300 graus, painel em braile para deficientes visuais, timer de até 120 minutos e aparador de resíduos. Com tudo isso, ele assa, dora, gratina, descongela, tosta, etc. Tudo para você preparar seus alimentos com muito mais sabor e segurança.